Vigilante, em primeiro lugar eu queria parabilizar essas 11 instituições porque nós estamos vivendo um marco de divisor, uma coisa pública. Esse dinheiro que entra no caixa da prefeitura, não é do PDB, não é do Eves, não é do BNB, ele é fruto do trabalho de um corpo. E o que as federações, os sindicatos estão pedindo, é no mínimo a prudência. Se você pega o artigo 92 do plano diretor, no parágrafo 2º, o verbo está no futuro, deverá a planta ser revisada. A lei foi sancionada dia 8 de 4 de 2018. Então ela vence o período de vagasso de lei a partir do 9 de abril do ano que vem. Como é o princípio da autoridade, não é a taxa, então eu queria deixar bem claro aqui para todos, na pessoa do Marcelo, que eu vou liberar o movimento amanhã com atender o pedido da carta dos 11, para que nós já pedimos 8 vereadores para que seja feita o ano que vem. Nós tínhamos marcado uma reunião extraordinária para debater esse projeto para a população participar, mas ele agora é uma nova política uma atrás da outra. Esse telefone aqui não para de tocar. Vocês não sabem o que está acontecendo agora, porque a coisa é dura. E quero deixar bem claro para os senhores e para as senhoras que está sendo pedido de forma violenta o artigo 70 e o artigo 72 do plano diretor, onde o secretário do meio ambiente, que é o responsável pelo cadastro, não convocou o conselho da cidade e consentemente nem a conferência da cidade. Nós estamos falando de um orçamento de 34 milhões lançado em 2017 para 91 milhões em 2018. Nós estamos falando de quais são as megacenas acumuladas. O povo não dá conta, mas paguei imposto. O povo não dá conta. Então a minha postura não é questionamento, mas de apoio. Nós vamos chegar, nós temos vereadores coerentes. Estava conversando com esse vereador que é uma reserva moral e espiritual bacana, que é o vereador Zé Luiz. Eu acho, sim, que toda distorção econômica, política, moral, ela tem que ser combatida. Todas. Mas que seja um trabalho científico, um trabalho onde o conselho é chamado, a conferência é chamada. Eu, se eu fosse o prefeito, talvez eu estava enxergando a oportunidade disso, que ia dar muito mais do que eu estava pensando. Se o trabalho for científico e todo mundo estivesse com consciência. Então eu queria deixar bem claro que nós não podemos, por exemplo, que o que existe de real hoje é uma proposta do prefeito de 91 milhões e eu fiz várias emendas. E eu assusto de saber que uma Câmara tem 17 vereadores, só eu que fiz emenda até agora. Será que só eu que estou enxergando isso? Será que não está na hora dos vereadores começarem a estudar? Porque o que vocês estão pedindo é prazo. Prazo para a gente estudar, para chamar o conselho, para chamar a conferência. Eu queria deixar alguns dados aqui pra vocês, só pra refletição. Ontem, sexta-feira, eu passei mal novamente. Fui numa consulta com o Gênsa e com o homem público não tem vergonha de falar isso. O médico falou assim, pode tomar cuidado. Não tem ninguém que estudou esse projeto Bahia-Marcana. Com todo respeito que eu tenho a todos os vereadores. Mas de uma forma muito profunda. Eu nunca vi um projeto mais doido, inconsequente, igual esse. Eu nunca vi um projeto em Santotes. Pra você tirar uma base, o IPTU da região centro-oeste é R$ 32,34 por centavo. R$ 32,34 por habitante. Em Divinópolis é R$ 104,40. Nós estamos 120% acima do IPTU de Nova Serrana, 40% acima de Itaúna, 106% sobre Carmo Cujuru, 247% sobre Lagoa da Prata, 52% acima do Paraná de Minas, e 240% sobre de Arcos. Da 100 maiores cidades recada, PTU em Minas Gerais, a média por habitante é R$ 97,93. Divinópolis está R$ 104,40 por habitante. Nós estamos 6,6% acima da 100 maiores cidades de Minas. Ou seja, Minas Gerais, a Minas de Granceliano Ramos, a Minas de São Mundo, no 853 municípios, não, porque nós não tivemos bato, nós tivemos bato só R$ 817. Enquanto a média por habitante em Minas Gerais é R$ 24,87, Minas de Minas é R$ 104,40, ou seja, nós estamos 309% acima da média. Aí uma pessoa vira para mim, naquela insensata pureza, e fala assim, mas os critérios são até errados, vereador. Falei, não, o critério que eu peguei foi o mesmo, que faz o produto interno bruto, que faz o produto interno bruto.